E aí galera do YouTube, eu aqui de novo. Galera, é o seguinte, hoje tem um vídeo que é de recuperação. Basicamente uma recuperação, uma bike que tá daquele jeito. Mas, deixa eu falar uma coisinha antes com vocês. Como vocês sabem, eu tô na busca em montar essa belezinha aqui. Aqui, né? Meu quadro full suspension, bicarbono da Trifox, certo? Ui, chega! E a Trifox Bike entrou em contato comigo de novo e disponibilizou pra vocês que são inscritos aqui do canal e que me seguem no Instagram, certo? Um cupom de 8% de desconto pra qualquer compra no site deles, direto do site lá, tá? Qualquer compra que você faça, você tem um cupom de desconto. E pra vocês que não conhecem e não entendem ainda, tem vídeos anteriores aí, né? De quando chegou esse quadro e também a Trifox, ela faz componentes de diversos modelos pra todas as categorias de ciclismo. Home road, gravel, mountain bike, tem tudo, guidon, suporte de caramaiola, é muita coisa. Vai lá, aproveite que o desconto é bom, a segurança é boa, a qualidade do produto mais ainda, beleza? Beleza? Vai lá, aproveite. Agora bora pro vídeo. E a bike que eu vou mostrar pra vocês hoje é essa, né? WNY Ultra. Não sei de que marca é pertencente, mas é uma bike que praticamente nós vamos fazer uma recuperação. Bicho, até a direção tá travada, galera. A situação que tá feia, porque a bike estava muito tempo parada. O dono trouxe pra gente ver o que é que precisa e deixar ela daquele jeito que a gente gosta de deixar funcionando e com qualidade. Como vocês podem ver, os pneus estavam vazios. Eu enchi a suspensão, ó. Isso aqui provavelmente não vai tirar, né? Eu vou tentar dar o jeito e a direção, ó. Ih, agora já saiu. Tava tão duro que tava travando. Mas a situação não está muito boa, né? Porque ela tava num lugar que pega muita frieza, muita, muita, como é que diz, maresia, né? Leblina. Fica em muito contato com a friagem do tempo. E isso acarreta nessas oxidações, nesses pontos, ó. Olha o pneu. Apesar de que eu enchi ele já tem dois dias. Pra ver se ele baixava e não baixou. Tá do mesmo jeito. Certo? Então a gente vai ver o que aqui pode fazer. Pra deixar essa bike funcionando muito bem. A relação é praticamente... Foi pouco usada. Só que pelo tempo, ó. A corrente como tá. É uma relação Shimano. A cera. Aqui foi o que limpei. Não dava pra ver não que tipo de câmbio era. Mas pela construção eu já sabia que era um câmbio com a qualidade mais ou menos, né? Ó. Dá pra vocês verem. Certo? A gente vai desmontar essa bicicleta todinha por completo. E aí a gente vai mostrar a vocês o antes e o depois. Pra ver como é que ela ficou. E como vocês sabem. Eu vou começar desmontando a bicicleta. Depois da bike desmontada. Eu vou mostrar a vocês peça por peça. E o que é que tem que ser trocado. A bike já tá desmontada. Já tá só o pelo. Vou te mostrar as peças. As peças pra vocês. Pra vocês terem ideia da situação que está. E aqui estamos. Olha a situação da corrente, galera. Eita, Jesus. É nova. Não usou muito tempo. Pelas rodanas do câmbio dá pra você perceber. Ó. Vendo? Não teve desgaste. É um câmbio Shimano Macera. Passador dianteiro turn. Pouco foi arranhado. Mas infelizmente, né? Foi deixado lá na garagem. Parada. E aí já aproveito pra dar uma dica a vocês, tá? É dica de... Dos mais velhos. É. Vai deixar a bike por um tempo. Parada. Evite ao máximo. De deixar ela com contato com o solo, tá? A não ser que ela esteja dentro de um saco. Protegida. Quanto mais contato com o solo, mais rápido vem a oxidação. Beleza, galera? Aprendam aí um pouquinho disso aí, né? É dica dos mais velhos. Já testei. Já examinei. Eu comprovo. Beleza? Faz sentido. Belezinha? Ó. A suspensão. Vou desmontar. Com a lixa aqui. Mil ou alguma coisa. Aquela lixa de acabamento. Pra ver se eu consigo tirar o máximo. Dessa oxidação. Fazer limpeza. Nem todo o restante. Pé de vela. Tem que passar por uma boa limpeza. Os pedais, galera. Descascou a tinta do alumínio. Ó. Pra vocês terem ideia. Tava criando já um... Aquela crosta, né? O ferrugem do alumínio. É uma oxidação que tem no alumínio também. Olha lá. Ó. Beleza? Olha os rotores. Meu Jesus. O que é que é isso, hein? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Pra deixar essa bike rodando. E muito bem. Os pneus já tinham mostrado a vocês uma parte. Mas, ó. Vou mostrar ele lá. Toda desmontada. Dá pra ver que a situação... Não tava muito boa. Mas ele não esvaziou. Pelo menos a câmera. A gente sabe que tá com... Uma boa... Condições, né? Ela tá inteira. Já tem uns quatro dias. Que eu enchi o pneu. Essa que ele trouxe. Eu enchi. Deixei ela lá no canto. Pra esperar a vez dela. E ela não baixou ainda. Então... Uma esperança. Né? Aqui no quadro. Ó. As condições que tá... Esse trem aqui, gente. Ó. Né? E vai passar por uma boa limpeza também. Certo? Tem... Essa parte aqui, ó. Não saiu de jeito nenhum. Então, isso aqui eu vou ter que serrá-los. Até que chegue o próximo possível. Já fiz isso. Serro aqui. E serro cá. Em cima. Certo? Dos dois lados. Pra apartar. E você conseguir descolar ele aqui da rosca. Né? Tem que ser um trabalho de paciência, mas... Vai ser feito. Porque precisa ser resolvido. É isso? E assim... Vou... Pra parte das limpezas. E assim que eu for limpando, eu vou mostrando as peças a vocês. Como é que vai ficando. Se algumas da... Como essa, por exemplo. Se tem jeito ou se é outra corrente, hein? O ideal seria a outra. Mas eu disse a ele que ia ver. Então... Vou cumprir minha palavra. Galera, eu vou mostrar pra vocês só a diferença, ó. Desmontei parte da suspensão aqui. Algumas peças já foram pra limpeza. Já estão enxugando. Os burrinhos de freio já lavei ali, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês a diferença. A parte que tava protegida, né? Dentro da low leg. E a outra que tava por fora. No meio do tempo. Em contato com... É... O vento. Ó... A maresia. É... A maresia não posso dizer. Porque é na nossa região aqui. Mas é... É... Um pouco próximo. O sereno, né? A leblina. Faz com que aconteça isso. Aqui tá novinho, velho. Novinho, novinho mesmo, ó. Novinho mesmo. Nem arranhado direito não tá. Pra você ter ideia... De que a suspensão quase não foi usada, ó. Tá vendo por aqui? Dá pra vocês perceberem, ó. Tá novinho, ó. Lisinho, novo, ó. Tá vendo? Ó. As partes. A graxa velha. Tá vendo? Ó. Essa daqui é onde a gente vai tentar dar um jeito, né? Então, galera. Algumas peças aí já foram lavadas. Olha a suspensão. Vou mostrar aqui. O que é que eu fiz? Ó. Uma lixa d'água. Acho que foi 160. Depois passei uma lixa 1200 de acabamento. Conseguimos remover tudo aquele ferrujo. Claro que fica um pouco da... O sinal da deterioração, né? Mas, ó. Melhor do que isso ou outra, né? Lá o elergue aí. Limpa também. Pronta pra ser lubrificada. Tem algumas peças ainda pra ser lavadas. Principalmente essas partezinhas aqui. Né? Das blocagens. Do selinho. Das rodas. Pé de vela. Suporte caramaiola. Os discos. Já limpei. Essa parte aqui eu não foquei tanto. Porque aqui as pastilhas vão pegar. E com o tempo vai sair automaticamente. Mas na parte central, ó. Eu dei uma limpada bem caprichada. Certo? Os burrinhos estão ali. As rodas também já tem um grau. Foquei mais na lateral, né? Já que na parte de cima elas vão sujar da mesma forma. Certo? Mesmo assim. Tá bem limpa. Os raios. Eles são zincados, tá galera? Ele fica com essa mancha aqui. Não tira. Se você focar muito. Aí você vai tirar também. Aquela microproteção que eles têm. Né? Aí vai enferrujar. Então eu preferi só limpar. Pra não ficar sujeira removível. Aqui tá outra roda. Ó. Os pneus estão rachados, né? Eu já expliquei ao dono. Dá pra ele rodar uns dias. E o ideal é que ele troque logo, logo, né? Pra não correr o risco de ficar na estrada. Mas dá pra rodar. Ainda bem. Aqui agora os cabos que eu vou lavar. Olha as manobras. Que situação. Tudo isso aqui eu vou desmontar ainda e vou lavar, tá? Pra mostrar. E deixar funcionando direitinho. Beleza, galera? É isso aí. Vamos que vamos. O quadro tá sendo lavado ali. Galera, a suspensão já tá montada aí. Limpa. Montada. Lubrificada. Funcionando direitinho. Certo. Agora eu vou partir pras outras partes. Começar a montar a bicicleta. Tá aqui o quadro lavado. Tem algumas partes. Que o amarelo. A bicicleta foi guardada suja. Impregnou aqui no verniz da bike. Não sai de jeito de maneira. Aqui também, né? Passei até aquelas lixinhas de acabamento. Mas não sai, velho. Então eu vou começar a montar ela assim mesmo. Vou botar ela pra rodar. Começar a montar a bike. A gente começa aqui pela... Suspensão. Let's go. Eu vou botar ela. Eu vou botar ela. A suspensão ficou boa. Com a mão, ó. Bem macia, tá vendo? Ficou o filé do Brasil. O resultado. E é assim que a gente vai trabalhar, né? Vamos nessa. Então pessoal, estamos aqui na limpeza da bike. Olha só isso. Fazer uma limpeza boa aqui, né? E... Olha aí. As bikes vêm montadas. Os conduítes de câmbio estão com conduíte de freio. Olha a manopla. Como é que pode isso? No câmbio colocaram o conduíte de freio. Aí a marcha fica com aquele velho gap. Lenta. Não funciona direito. E às vezes o cara fica se batendo. E não sabe por que é. Faz isso. Vamos lavar o guidão aqui. Dá um bom grau pra botar ele no lugar. Já coloquei o cabo novo no lugar. Já limpei. Já fiz uma simplificação por aqui. Com um pincelzinho. Certo? Agora a gente vai fazer a montagem. Botar no guidão. Que já tá aqui lavado. Né? Vamos fazer o processo De montagem. Com a mão só. É bem complicadinho. Mas... Nós vamos treinando as habilidades. Agora eu vou fazer essa. Que vou lubrificar aqui também. Vocês podem ver que tem oxidação. Eu passo graxa de suspensão aqui. Uma graxa light. Pra não danificar os plásticos. Muito bem, turma. Fazer a lubrificação aqui da roda traseira. As outras partes. Como eu mostrei a vocês. Estão já adiantadas. O câmbio. A diferença do câmbio. Depois de limpo. Lubrificadozinho. Rodanas. Mola. Como eu fiz ontem a tardezinha. Já. E eu não mostrei a vocês. Mas... É... O... A imagem do... Do material já muda. Depois de uma boa limpeza. Depois do cuidado. E dá pra ver pela rodana. Como eu já falei. Que é novo. Novo, novo. Nem foi usado direito. Mal arranhou as rodanas. Infelizmente. Estava naquela situação. Mas... Faz parte. Aqui agora eu vou... Retirar essa... Desmontar o eixo. Pra fazer limpeza. E... Colocar uma graxa nova. Estragada. Eu tenho certeza que não tá. Porque... Pelo estado da bicicleta. Só foi abandonada. A graxa. Já tem uma parte deteriorada. Acredito por conta do vencimento da graxa. Da própria graxa. Né? As esferas. Aqui eu vou... Retirar todas elas. A graxa. Aqui eu vou nos mostrar. A graxa. Ixi nenha. Tá. O a isferas. Sim. Tem. com água dentro pode ter sido por conta da limpeza que eu fiz mas como eu vou enxugar e limpar direitinho aí já vai ficar no grau adequado olha que bora vamos que vamos então turma está aqui limpo como vocês podem perceber os cones quase não foi arranhado os cones as esferas nem sonham em perder os brilhos que é o foco principal as esferas perderam o brilho já tem que ser substituída eu vou te mostrar aqui dentro da bacia a bacia quase não foi nem arranhada para vocês terem ideia assim na câmera é o brilho aqui dentro fica parecendo que a bacia foi desgastada mas ela não foi ela é preta, está vendo? quase não foi desgastada ou seja, a bicicleta realmente era nova não foi usada e foi largada lá no canto para usar depois galera, como eu já lubrifiquei aqui o eixo traseiro vou lavar a blocagem aqui botar a roda no lugar para conferir o alinhamento da gancheira e assim posteriormente colocar o câmbio no lugar então turma, estou colocando aqui o cassete no lugar para colocar a roda ali no quadro e consequentemente a gente fazer o alinhamento da gancheira o cassete para você ver deu um pouco de trabalho para limpar galera mas ele ficou bom os dentes não tem nenhum dente desgastado só vou ver a questão da corrente que é para a gente analisar andando fazer o teste de rua vamos dizer para ver se não vai ficar pulando alguma ou algo do tipo então galera é o seguinte vou fazer o alinhamento aqui da da gancheira o princípio sempre eu falo são quatro linhas mas se três delas tiverem alinhadas a quarta é 100% de chance dela estar alinhada né você toma como referência algum lugar a gente sempre toma o pito o bico da válvula aqui tem que ficar tocando e aqui embaixo né o indicadorzinho também aí você vai separá-lo aí colocaram aqui para cima e vai jogar o pito para cima também ó certo fazendo uma linha vertical beleza vamos ver se ó a diferença é pouca mas ainda tem uma distância aqui o que a gente tem que fazer aqui puxar um pouco para que a gancheira vá ó aqui agora a gente vai fazer o que resetar voltar de novo onde a gente começou e assim será por quantas vezes seja necessário até que fique as duas da mesma forma aqui tocando e aqui tocando sem que você faça força você puxa para baixo vem aqui para cima novamente ó ó ou seja encorrei demais puxar um pouquinho para trás certo geralmente puxo a gente sempre tem uma base de acordo com a gancheira tem umas gancheiras que é muito mole mas eu sempre puxo de acordo a a metade porque eu sei que quando chegar embaixo vai ter que precisar voltar novamente e assim sucessivamente você vai repetir quantas vezes for necessário até que os dois fique tocando aqui e fique tocando aqui sem que você mexa sempre tomando como referência o ponto embaixo e as duas partes tem que ser repetidas beleza galera limpei a corrente ó tá vendo que ela tá quase na cor original dela certo ó foi feito um processo de desintoxicação não é desintoxicação né desoxidação se é assim que eu posso dizer a gente tirou toda aquela crosta aquela camada de oxidação ferrugem melhor dizendo né pra ficar mais simples da superfície da corrente ela não tem desgaste né foi analisado ó tanto de um lado quanto do outro é um processo demorado ah não vale a pena cara quem vai dizer se vale a pena na verdade é o a nossa avaliação e conversa com o proprietário da bike beleza se o proprietário disser só vai ser quanto vai custar tanto esse processo aqui o serviço pronto uma corrente nova é quanto é tanto então pode fazer se não der certo eu coloco o outro e eu garanto que vai ficar funcionando perfeitamente beleza é assim que a gente trabalha né eu queria poder trabalhar da forma como a maioria trabalha mas a gente tem que trabalhar de acordo com a nossa realidade da nossa região infelizmente né mas é assim mesmo importante é você mostrar capacitação profissionalismo e respeitar o dinheiro e o gosto do seu cliente do seu cliente e o e 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 Então galera É o seguinte A bicicleta O kit De rolamento Do central vai ser trocado As manoplas Porque além de ruim Está estragado Esse aqui teve que estragar um para poder tirar Estava preso Cabos de aço E conduites Porque além de errado Totalmente oxidados Conduíte de freio, câmbio Tudo isso errado Aí vão ser substituídos A bike está quase pronta Como vocês estão vendo Vou colocar A parte de movimento central E fazer a questão das regulagens Eu até já coloquei o cabo O câmbio no lugar aqui, tudo direitinho Beleza? Daqui a pouco a gente mostra o resultado Para vocês ficarem vendo aí Como é que ela ficou O movimento central está aqui É novo Mas tem que ser lubrificado Antes de colocar no lugar Pelo menos é assim que eu faço Nos dois rolamentos Aqui o separadorzinho Os parafusos É um central simples Mas tem que ser bem cuidado Se for bem cuidado Se for bem cuidado Dura bastante Após isso a gente vai colocar no lugar ali E botar o pé de vela Está aqui o movimento central Lubrificado Novo Depois disso aqui A gente vem Coloca o pé de vela E coloca o parafuso Obviamente Aperto necessário Como o pé de vela é o mesmo É o original que estava na bike Original não É o que a bike foi montada O pessoal tem o costume de dizer Que é o original O original é quando é tudo da mesma marca E assim mesmo Tem que ver Porque às vezes a marca Manda outra empresa fazer Um exemplo Uma marca Que é a especialagem Ela sim Pode ter algumas peças Que a gente fala que é original Porque Ela fabrica pneu Câmaras Quadro Pé de vela Vários Componentes da bike Que eu não saiba agora Só por enquanto A transmissão Que ela não tem Mas o restante Aí podemos dizer Que é original É original Original Da marca Da marca Esse no caso É o original Shimano Certo Assim como O câmbio K7 Esse é o original Da marca Shimano Beleza Os demais São os componentes Que a marca A bike É montada São os componentes De Montagem Que veio montada A bike Pra você dizer Que é original Ah é original Não tem isso Sempre tem essa questão O pessoal Perguntar Você tem Um modelo Tal aí Tem É original Original De que marca De que Você tem que saber isso Original pode ser De qualquer marca Independente Independente De que marca Seja Se é original Porque é de uma marca Específica Original Daquela marca Não quer dizer Que é original Da bicicleta Que você quer comprar Tudo isso Influencia Tem que saber Perguntar Galera Se liga aqui Já botei as marchas No lugar Vou mostrar pra vocês Funcionando No instante Aqui Era o cabo traseiro Vai reaproveitar Para a dianteira Por que? Porque só a ponta dele Estragou Todo o resto Estava protegido Por dentro Do conduite Certo? Aí bota um novo Na traseira E esse que era Do traseiro Aproveita Para a dianteira Beleza? A bicicleta Já ficou pronta Tá? Vou mostrar Essa recuperação Essa transformação De uma coisa Que aparentemente Não Não tinha jeito E vamos Botar ela Para rodar Beleza? Discos Freios Suspensão Monoplas Ainda vão ser colocadas Mas isso não vai mudar Na imagem Para vocês Tá aí a bike Um selinho aqui Os pedais Eu dei só uma limpada Neles E lubrifiquei Mas Não ia perder O meu tempo Para Para pintar Que ele poderia Descascar de novo Então Só dei uma lavada Boa nele Lubrifiquei O eixo Como eu mostrei Corrente Para vocês Relação Está limpa Funcionando Direitinho Vou mostrar A relação Funcionando Para vocês Deixa eu mostrar O restante Aqui O cabo de freio Traseiro Foi colocado Novo Como eu avisei E botei O que estava Na traseira Aqui Aproveitando Na dianteira Certo? O que foi? Onde está Onde está Aoirse Bem, esqueci né O tripézinho Pra você não vai fazer diferença na imagem Mas aí, tá limpinha também Tá funcionando direitinho E ele é reforçado, miserável A mola, com a mão só não vai não Coloca no lugar e Vamos por vídeo É isso aí galera A bike tá pronta Já botei até as manoplas no lugar aí Pra vocês estarem vendo Beleza O vídeo de hoje é esse Deixa aí os comentários O que você achou Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Certo Não deixe De dar o seu patrocínio Que é o like maroto Aquele like que todo mundo gosta Tamo junto galera Até o próximo vídeo Valeu